A Gabriele, de 3 anos, estava bem tranquilinha e à vontade na cadeira do dentista. Uma coragem só para limpar os dentinhos. Já para falar na frente da câmera... É vergonha. Mas o sorrisão está lindo. A mãe dela também aproveitou para fazer aquele check-up. Como eu não estou trabalhando, aqui foi uma oportunidade muito boa, né? Eu vou olhar agora. O João Pereira veio saber o que está acontecendo com a visão. Estou com essa vista desse lado aqui, que quase não estou enxergando, o lado direito. Aí eu vim para ver se fazia o encaminhamento, se fazia um óculos. Aqueles que precisaram de óculos já saíram com a armação garantida. Além da odontologia e oftalmologia, a população teve acesso ainda a exames de ultrassonografia. Isso é de graça e a gente tem que aproveitar a oportunidade dessa, né? Tudo isso foi oferecido de graça para os moradores do Conjunto Vera Cruz II em Goiânia, em mais uma edição do Gabinete Itinerante. É trazer serviços e estar próximo das pessoas, escutar as demandas. Afinal de contas, o bem mais precioso do nosso estado são as pessoas. E aqui a gente dá valorização para elas, atendimentos médicos, assistência jurídica, assistência para as crianças. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga fazer o trabalho no estado de Goiás. E é a partir desses encontros com a população que políticas públicas são desenvolvidas. É o momento em que eu ouço as necessidades do bairro, as necessidades da cidade, e personifico isso em requerimentos, solicitando melhorias, destinando as emendas impositivas e também levando o serviço à população. O presidente da Assembleia Legislativa defende, inclusive, a descentralização dos atendimentos para promover os bairros. Nós não podemos concentrar as ações do poder público em um só local. Nós temos que estar presente, sugerir ao prefeito e também aos próximos candidatos a prefeito que possam ter nos bairros a zeladoria ou subprefeituras, para que tenha o serviço público próximo à população. Essa é a 11ª edição do evento, que já levou serviços para mais de 5 mil pessoas. E a agenda não para. O próximo gabinete itinerante já tem destino definido. Vai ser em Piracanjuba. Então nós vamos em várias cidades do nosso estado, percorrendo e fazendo a diferença da vida das pessoas dos goianos. Os problemas não são apenas da nossa capital e de toda a região metropolitana. Então nós temos políticos de caminhar de mãos juntas para cuidar da nossa gente.